Venha com sua família participar da solene missa campal em honra de Nossa Senhora Aparecida, Rainha do Brasil. A missa será realizada no próximo dia 12 de outubro, às quatro e meia da tarde, no pátio externo da Basílica Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Local. Centro Mariano Arautos do Evangelho. Rua dos Agrimensores 183. Cotia, São Paulo. Telefone 11 2971 9040.